Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianá da marinha O povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Baianá, 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 baianá Mais outra vez, apresenta meu baianá. Eu vou cantar com muita alegria. Vou apresentar essas baianá da marinha. O povo que eu cheguei. Mais outra vez, apresenta meu baianá. O povo que eu cheguei. Mais outra vez, apresenta meu baianá. Baianá, baianá. Boa noite, o povo que eu cheguei. Mais outra vez, apresenta meu baianá. Boa noite, o povo que eu cheguei. Mais outra vez, apresenta meu baianá. Boa noite, o povo que eu cheguei. Mais outra vez, apresenta meu baianá. Boa noite, o povo que eu cheguei. Mais outra vez, apresenta meu baianá. Baianá, baianá. Boa noite, o povo que eu cheguei. Boa noite, o povo que eu cheguei. Mais outra vez, apresenta meu baianá. Boa noite, o povo que eu cheguei. Mais outra vez, apresenta meu baianá. Boa noite, o povo que eu cheguei. Mais outra vez, apresenta meu baianá. Boa noite, o povo que eu cheguei. Mais outra vez, apresenta meu baianá. Cozenta meu baianá. Moçvez, apresenta meu baianá, Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianas da Maria O povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Baianá, baianá